Quem vai pra guerra, tem que saber articular, tem que saber manucial, porque eu na carro deu um papo, que na guerra é tipo assim ó, tu desce, palmeia, brase, sobe, rasguga a bola Desce, palmeia, brase, sobe, rasguga a bola Desce, 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 desce Se tentar no rodo, é só sequência de meiota, se tentar no cesarão, só sequência de meiota Tu toma, tu, brra, o amigo deu palma aqui, deixa eu seguir assim O Bocarra falou assim ó, o Sobral falou assim ó E, que que é isso, e, e, que que é isso, é a favela do Anásio, que é fuzil que lança descaralho E, que que é isso, e, e, que que é isso O fuzil do Manu Bocarra, tem luneta e lança nisso E, e, que que é isso, e, e, que que é isso O fuzil do Sombrão, tem luneta e lança nisso